Música Agenda dos candidatos a prefeito e vice de Corrais Novos e Acari para esta quarta-feira, dia 4 de setembro Agenda da coligação Corrais Novos da Agente dos candidatos Zé Lins e Sérgio 9 horas se reuniu com lideranças 16 horas caminhada no bairro José Dantas Concentração na rua Cabecinha Agenda do partido Solidariedade das candidatas Ana e Edilma 9 horas se reuniu com equipe de coordenação 11 horas concedeu entrevista na rádio Corrais Novos 90,9 14 horas gravação de programa eleitoral para rádio e TV 17 horas caminhada na rua Nair Costa e adjacências no bairro Parque Dourado Agenda da coligação à força do trabalho e do amor por Corrais Novos dos candidatos Lucas e Milena 10 horas teve reunião com lideranças 12 horas concedeu entrevista ao pauta RN na rádio 95 FM 15h30 reunião com lideranças 16h30 caminhada no bairro Doutor José Bezerra Concentração na rua Chiquinha Rodrigues 19h30 reunião com lideranças 20h reunião com lideranças 20h30 reunião com lideranças Agenda da coligação Acari Trabalho e Paz dos candidatos Fernando e Ari O candidato não encaminhou a agenda 20h30 reunião com lideranças 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 Obrigado.